Não quero falar mal de colega, não queria, mas vou ter que falar as verdades hoje, aqui nesse vídeo. Gente, eu vejo umas regrinhas do Ti. Faça mais stories para criar conexão. Poste no feed para o seu perfil crescer. Faça reels, reels, para o seu reels finalizar. Faça isso, faça aquilo que vai acontecer aquele outro. Gente, e aí? O que acontece com você, criatura iluminada? Você pega todas essas informações para fazer isso, fazer aquilo, não faz o que? Não importa, que é um conteúdo estratégico. Olha que lindo. Sim, porque alguma dessas técnicas milagrosas propagadas pelos maiores gurus do mundo, ela só vai te ajudar se o conteúdo for estratégico. Se ele estiver alinhado, se ele tiver o teu DNA, se ele abordar os assuntos que levam a tua persona até o teu produto. Isso é uma estratégia de conteúdo que carinhosamente chamamos aqui na Like de mapa de conteúdo, que é um roteiro das informações que a gente precisa sobre aquele projeto para conseguir produzir um conteúdo para ele. E daí, gente, não importa se é no feed, se é no site, se é no blog, se é no WhatsApp, se é no Telegram, se é no YouTube, se é no Stories, Reels, se é no TikTok. Não importa, importa que você está se comunicando com as pessoas que importam para o seu negócio. E se você não souber o que elas pensam, o que elas querem, o que elas amam, o que elas não gostam, Não adianta usar nenhuma das 4.449 receitas de miojo que o guru do marketing digital despeja todos os dias no universo digital. Pegou? Ai, me exaltei. Vamos voltar? Volta, volta, Regeninha. Marketing digital não é receita de miojo, não é receita de bolo. Tem muita gente que cresce só com o feed. Tem muita gente que não posta nada no feed e cresce só com o Stories. Por quê? Porque se você é bom no Stories, é o Stories que vem te fazer crescer. Olha que lindo! Se os teus textos são compartilhados no feed, você vai crescer através do feed. Se você é ótimo de rir, os seus rios vão trazer mais seguidores certos para você. Para a gente crescer no Instagram e para a gente crescer no YouTube, para a gente crescer em qualquer rede social e mais. Porque crescer por crescer não adianta, né? A gente tem que crescer com o objetivo. Se a gente crescer o nosso conteúdo para o lado certo, a gente vai trazer clientinhos para o nosso negócio. A gente vai vender o nosso produto. A gente vai atrair clientes para a nossa clínica. A gente vai atrair clientes para o nosso escritório de advocacia. Mas a gente tem que fazer isso de forma estratégica. A gente tem que fazer isso de forma intencional. Eu preciso entender o que eu tenho que construir ali. De que forma eu tenho que construir esse conteúdo para que ele me traga os resultados que eu preciso. E se você quiser aprender comigo, já fique com essa notícia. Eu tenho um curso chamado Criadores de Conteúdo. Esse curso pode entrar aluno todo dia. Todo dia a gente tem aluno novo lá. O que eu ensino? Eu ensino a criar conteúdo que vai atingir os seus objetivos nas redes sociais. E como é que eu faço isso? Através do mapa de conteúdo. Que é a ferramenta que você faz o download e você preenche enquanto assiste as aulas. E o que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar o crescimento do seu negócio. E veja bem, não estou falando do crescimento das suas redes. Porque o crescimento dos seus seguidores, o crescimento dos seus comentários, o crescimento dos seus likes são o meio que vai te dizer que você está indo para o lado certo. Mas o que vai confirmar que o que você está fazendo está realmente correto, são as suas vendas. São as suas captações de dinheiro. Olha que lindo. E para conhecer o Criador de Conteúdo, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Valeu? E se você, como eu, que entende que marketing digital não é uma receita de miojo, te inscreve aqui nesse canal para a gente debater esse assunto toda semana. Um beijo.